E o Movimento dos Atingidos por Barragens cobra políticas públicas que assegurem seus direitos. Esse é o tema do Outro Olhar, o quadro de jornalismo participativo do Repórter Brasil. O vídeo é uma produção da Comunicação do Movimento. O Movimento dos Atingidos é uma organização nacional no Brasil e surge a partir da construção das grandes hidrelétricas no país como uma reação dos atingidos para a agressão que vinham sofrendo porque havia a construção de hidrelétricas, porém não havia e não há nenhuma política que garanta os direitos da população atingida pelas hidrelétricas. Eu moro no Rio Grande do Sul, no município de Pinhal da Serra, sou atingido por barragem. Então é o caso que eu estou aqui nesse encontro nacional do MAB porque eu sou um atingido. Moro em Itapuã, do Oeste, Rondônia, atingido pela Barragem de Samuel há 28 anos. Venho aqui representando a aldeia Prédio Mangue e nós da região do Médio Itapajós, conhecido, nós estamos na luta também para resistir. E o caráter desse encontro então é juntar todos esses que são, no nosso entendimento, lutadores e lutadoras do nosso povo para discutir uma reação contra a violação dos direitos na construção das grandes obras no Brasil e na esperança de construir um novo projeto energético de caráter popular. O movimento dos atingidos por barragens, ele não é contra o desenvolvimento, mas as barragens podem ser construídas desde que os atingidos tenham os seus direitos reconhecidos e tem uma política específica que diz quem é o atingido por barragem, para que os direitos e todas as benfeitorias das ressarcimentos, das indenizações, sejam compostas dentro dessa política. A gente vive um momento político diferente no Brasil, principalmente a partir de junho, com grandes mobilizações populares, o que nos alegra, a juventude na rua, colocando as pautas de caráter popular, nos dá esperança de que a gente consiga fazer as reformas estruturais que o nosso país necessita e não ficar refém das grandes empresas nacionais e multinacionais, possa levar adiante a construção de um projeto energético diferente para o nosso país. Legenda Adriana Zanotto